Fala aí pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQ, Juguês, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal, perto de estar Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí pessoal, isso foi o QQ, Juguês, se você gostou do vídeo, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal, curte nossa página no Facebook Falou pessoal, um abraço pros mano, um beijo pras minas, falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí